Eu queria treta, oxe. Dá pra um tal de Rafael Walter pegar. Nossa, viado. Nem fala desse cara da minha frente. Esse cara aqui, eu falei ontem dele, mano. Ó, a entonação mudou. Você conhece esse viado? Rafael Walter? Você conhece? Mano, o pior é que eu conheço mais do que ninguém, velho. Tá ligado? Morei com o cara uns anos aí, mano. Falei dele ontem aqui. Dá moral nunca, Rafael? Nossa. Falou coisa boa, coisa ruim, mano. Se for coisa boa, nem vou escutar, velho. Tá ligado? Pra mim, esse cara aí... Tá ouvindo, Rafael? Não aguenta um segundo de porrada, seu arrombado. O cara falou, você e seu irmão são tretados, soltaram lá na coisa. Somos demais, mano. Oxe. Como é que eu vou respeitar um cara que fica pegando a treta dos outros e botando no YouTube, mano? Tá ligado? Aí, Rafael, aprende a criar conteúdo, irmão. Põe meu link, por favor, na descrição. É, tu pega vídeo dos caras... Não, eu pego vídeo nosso e não põe link. Olha como é safado, olha como é safado. Mano, como é que pode um cara tão mau caráter, viado? Mau caráter, mau caráter. Ele fala assim, não sei o que lá, o Podemestre podcast. Acabou. Aí ele fala assim, vai estar o link embaixo. O link é dele. O link é o quê? Vai pro Instagram dele. Vai pro Instagram dele. Vai pro pix dele. Pera aí, Rafael. Nossa. Vai ser cobrado, hein. Tô voltando. Cobra, por favor. Mano, vai ser cobrado, velho. Cobra. Não, mano. Tenho várias indignações com ele. Na moral, mano. Desde o tamanho do crânio dele, que pra mim não faz sentido. Tá ligado? Que porra é que tem órbita própria. Ô, mano. Dá 40 reais de Uber do queixo dele até o final da testa daquele desgraçado. Sem dinâmica. Aquele desgraçado. Cabiçudo. Sem fazer curva, né? É. Caixado d'água desgraçado. Bom dia. E é isso aí que eu tenho a fala dele, mano. Joguei mesmo. Não aguentava mais segurar esse podcast. Nossa, tá tão leve. Mano. Porra, nossa. Pô, o cara pegava o vídeo de vocês e te botava... Não, cara. Ah, isso aqui é do podcast. É isso aí. E vamos seguir o vídeo. E não dava nem... Essa fita mesmo, nossa. Pilantra. Dei dois strikes mesmo. Caralho, mau caráter. Não, pior de você não. O link tá na descrição. E quando você ia ver, mano, era o podcast dele. Pia da puta. Que cara, mano. Aí, Rafael Walter, mano. Aí, ó. Queremos você aqui pra falar se isso é verdade ou não, tá ligado? É, cola aqui pra... Cola aqui pra desmentir. Vamos ver se tu tem peito pra admitir todas as tuas cagadas aí, ó. Teus erros aí que tu a geral vendo aí na pista. 40 caras de Uber, né, pô? Cabestuda.